Exatamente, uma data que homenageia aqueles que são fundamentais para a produção de alimentos e também na geração da economia aqui do nosso estado, que é o dia do trabalhador rural que é instituído por lei, que é a lei 4.338 e em Sergipe temos a lei 9.087 que é de 2022 que institui a semana estadual de mulher no campo a ser comemorado anualmente na última semana do mês de maio. Só para vocês terem uma ideia, aqui no estado de Sergipe são mais de 100 mil trabalhadores e produtores rurais e eu converso agora com o Lucivânio, que é o presidente da FETASE. Me conta um pouquinho desse cenário, como é que está aqui no estado de Sergipe? Aqui no estado de Sergipe, você frisou muito bem, nós temos mais de 100 mil agricultores e agricultoras familiares, produtores rurais, como bem a gente comenta. E nós estamos num cenário muito bom agora, que é onde a gente inicia também o plantio, o pessoal se organizando, a chuva chegando gradativamente. E aí nós estamos com uma expectativa muito boa para esse ano, né? E como você mesmo já citou, estamos próximo ao dia que homenageia, na verdade, a semana que está homenageando ao trabalhador rural e o 25 de maio é o dia principal de a gente estar fazendo essa homenagem a todos os agricultores e produtores rurais do nosso estado de Sergipe e do Brasil. E existe algum obstáculo aí enfrentado por vocês? Sim, estamos passando por um momento novo agora, como houve mudança de governo, tem também agora o acesso às políticas públicas, financiamento agora depende muito da identidade do trabalhador, que hoje a gente sabe que é o CAF, que é o Cadrasto da Agricultura Familiar, onde ele foi substituído por ADAP, que nós tínhamos antigamente a declaração de aptidão ao PRONAF, e agora estamos passando por um período de transição, que é fazendo o CAF para que os trabalhadores tenham acesso às suas políticas públicas. Nós temos sindicatos em todo o estado de Sergipe que já estão se adaptando, juntamente com a Indagro, que é quem emite esse documento, esse CAF. Por isso, o obstáculo maior que nós estamos enfrentando é essa transição de documento da identidade do trabalhador. Existe algum outro obstáculo com relação ao financiamento, até mesmo para a questão de maquinário, de inovação, tecnologia? Então, existe também o financiamento, as burocracias internas dos bancos também, que é normal, mas uma das coisas também que muitas das vezes, que é uma burocracia, é o período do governo distribuir as sementes para os pequenos agricultores. Geralmente, em muito período, quando ele vem distribuir, o período do plantio já passou, mas, graças a Deus, esse ano já está sendo distribuída no período certo, só que não atendeu toda a demanda da Federação e dos Trabalhadores. Esse ano, a semente veio só para a região do semiárido, e a gente precisa ter semente para todo o estado. E aí, agora, a produção desse ano, o que é que está vindo mais? Que dizia, olha, Deus abençoa a nossa terra e esse ano está fluindo. Então, como o Sergipe é um dos estados fortemente na produção de milho, de feijão, muitas culturas, a gente tem o quiabo, temos a macaxeira, outros se chamam macaxeira, outros se chamam mandioca, mas que esse ano o nosso cenário está bem favorável, como estamos iniciando agora, na Semana do Trabalhador, no Dia do Trabalhador Rural, que é o 25 de maio. A nossa expectativa é que tenha uma boa safra esse ano mesmo. Existe, como você bem disse, a produção do quiabo, que é lá em Canidade de São Francisco, que é o forte, mas essa diversificação da cultura, ela contribui para o produtor rural? Com certeza, o nosso estado de Sergipe, geograficamente, ele é pequeno, mas a diversidade é muito grande. A gente tem o quiabo, temos a abóbora, temos a mandioca, temos o milho, temos também aqueles pequenos produtores que criam uma vaquinha de leite, tem o Alto Sertão ali, onde a gente tem a bacia leiteira, onde tem muita queijaria, queijo coalho, e isso para nós é essa diversidade, temos a região do sul, região sul que é laranja, e para nós é muito rico o nosso estado. Muito obrigada pelas informações e parabéns tanto para você, quanto para o trabalhador rural, a trabalhadora rural que está aí nos assistindo. Feliz dia 25 de maio!